E agora a gente vai falar um pouquinho de orçamento de 2021. De um lado, temos empresários e até mesmo a investigação do Tribunal de Contas da União que pressionam o Planalto a anunciar vetos na proposta aprovada ali pelo Congresso. Do outro lado, tem a CPI da Covid que pode fazer o presidente Bolsonaro recuar por pressão de parlamentares. E Uripita, de todos os lados, o governo federal está sendo encurralado aí nessa questão que envolve o orçamento de 2021? Pois é, parece inacreditável, né, Evandro? A gente está agora já em um terço do mês de abril avançado e o orçamento do ano ainda é um problema. Lembrando que em condições normais, o orçamento de um ano é aprovado até o final de dezembro do ano anterior. No caso deste ano, foi só em março e com esse embrólio provocado pela forma como o Congresso lidou com o orçamento ao acrescentar as emendas parlamentares. E aí ficou um impasse. O Congresso diz que fez tudo com aval da equipe técnica do Ministério da Economia e do governo como um todo e agora o governo não sabe como lidar com isso. Vale lembrar, tem um prazo para que o presidente da República sancione o orçamento, que é uma lei. Todo ano é feita uma lei para se determinar o orçamento do ano seguinte. Essa lei, como toda lei, precisa da sanção do presidente. E esse é o embrólio. Uma questão que há risco, inclusive, dessa investigação no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União é vinculado ao Congresso Nacional e aí também há um conflito do Congresso Nacional, não querendo que o TCU seja mais incisivo, porque, afinal de contas, o Congresso quer a liberação dessas emendas. E o governo fica nesse impasse. Uma série de recados da parte técnica do Ministério da Economia. Ontem, por exemplo, o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, foi muito explícito em relação ao risco que o governo tem de terminar o ano antes, que o orçamento termine antes do ano. Ou seja, é uma situação, um impasse político e técnico. Está tensa a relação entre eles e Uri? Tenso entre todos. O que a gente percebe é que é um embrólio, um nó, que está sendo difícil de desatar. O prazo era hoje, até que o Congresso queria que houvesse uma sinalização do governo federal e ainda está num impasse, Evandro.